O que é um vírus envelopado? Vamos entender aqui a estrutura básica de um vírus. O vírus é composto por material genético, ou seja, DNA, RNA, o genoma do vírus, e também por um capsídeo. O que é esse capsídeo? São essas cápsulas aqui que vocês estão vendo que são constituídas de proteína. Quimicamente falando, a constituição aqui é de proteínas. Qual é a função dessas proteínas? A função da proteína é proteger esse material genético. Então, é como se eu tivesse uma camada protetora nessas cápsulas de proteção que vai proteger esses ácidos nucleicos, ou seja, o DNA ou RNA, que é o material genético do vírus. Existem dois tipos de vírus, os vírus não envelopados e o vírus envelopado. Um vírus não envelopado, ele tem apenas o material genético, DNA ou RNA aqui dentro, e essas cápsulas aqui de proteína que vai proteger esse material. No caso de um vírus envelopado, ele tem o envelope, que seria uma camada, ou melhor, uma bicamada de lipídios. O que são lipídios? Lipídios são moléculas orgânicas, que podem ter funções orgânicas diferentes, mas são moléculas de baixa solubilidade em água e alta solubilidade em alguns solventes orgânicos, como álcoois, por exemplo. São substâncias que apresentam essa característica mais gordurosa, não são solúveis em água, são gorduras de maneira geral. Então, o vírus envelopado, ele tem esse envelope, que é essa bicamada de lipídios, que fica numa região externa, esse capsídeo. Então, esse é um ponto muito interessante. As células, na realidade, também têm uma membrana, essa membrana é uma membrana formada por fosfolipídios. Então, a gente tem lipídios que estão ali na membrana celular também. E o que eu quero que vocês entendam? Se vocês observarem, basicamente, a ação do etanol em relação a esses vírus e bactérias, está relacionado com interações intermoleculares. Esse é o ponto chave aqui para vocês. Lembrando que o coronavírus, ele é classificado como um vírus envelopado. Por isso, né, que o álcool em gel, ele é recomendado em relação à asepsia, né, para o coronavírus. Aqui eu coloquei a estrutura do etanol, tá, representando um álcool, mas poderia ser o álcool isopropílico também, apenas para que vocês entendam. Todo álcool, ele vai apresentar uma cadeia carbônica, ok? E essa cadeia carbônica, ela apresenta uma baixa polaridade, é uma região apolar da estrutura molecular. E essa região apolar, ela é solúvel, né, ela interage com moléculas orgânicas, de maneira geral, nas substâncias apolares, como gorduras, por exemplo. E esse grupo OH aqui, ele já é um grupo polar, né, que permite com que o álcool realize interações de hidrogênio. O que são interações de hidrogênio? São forças intermoleculares que são decorrentes, né, da presença de um átomo de hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo, como oxigênio, flúor e nitrogênio, tá? E essa alta diferença de eletronegatividade faz com que exista uma carga parcial positiva, onde está o hidrogênio, e uma carga parcial negativa, onde está localizado o oxigênio. O que significa? Significa que o álcool, ele apresenta uma região da molécula que tem afinidade com substâncias apolares, e uma região da molécula que tem afinidade com substâncias polares. Ele realiza interações de hidrogênio por conta da hidroxila, tá? Então, essa hidroxila é um ponto importante. O que é uma proteína? A proteína, na realidade, ela é formada pela combinação de aminoácidos. Um aminoácido, ele apresenta um grupo amina numa extremidade e um grupo ácido carboxílico na outra extremidade. A combinação de dois aminoácidos, né? A reação entre dois aminoácidos, leva à liberação de uma molécula de água e à formação de uma ligação peptídica. Essa ligação peptídica, né? A presença de várias dessas ligações vão formando macromoléculas que vão dar origem às proteínas. Então, a proteína, ela apresenta uma infinidade de ligações peptídicas formada pela combinação de vários desses aminoácidos. E o que eu gostaria que vocês observassem é que as proteínas também podem realizar interações de hidrogênio. Por quê? Porque as proteínas também apresentam, ó, se vocês observarem, eu tenho grupos polares. Nitrogênio ligado ao hidrogênio possibilita a realização de interação de hidrogênio. Eu tenho uma dupla O aqui, que também, né? Uma região polar da molécula. Eu tenho átomos que são aqueles átomos mais localizados no lado direito e superior da tabela periódica, que são os elementos mais eletronegativos. Então, a presença desses elementos vai fazer com que as proteínas também realizem ligações de hidrogênio com moléculas como o etanol, por exemplo, tá? Então, aqui é um ponto bastante interessante de nós observarmos, tá? Além disso, nós temos os lipídios também, tá? Então, os lipídios são solúveis em etanol também, tá? Então, os álcools, eles podem realizar essas ligações de hidrogênio. Então, basicamente, tudo que a gente vai falar agora está fundamentado na ocorrência de ligações de hidrogênio. Então, por que o álcool pode ser utilizado no controle de infecções? Porque ele vai promover a desnaturação das proteínas e a remoção dos lipídios, que é o que compõe aquele envelope do vírus. E por que isso acontece, né? Os lipídios, como eu disse para vocês, são moléculas com propriedade, né? São gorduras, na realidade, moléculas não solúveis em água, mas que apresentam um ou outro elemento ali polar. Então, esses lipídios, eles podem, né? Alguns lipídios apresentam oxigênio, são ésteres, enfim. A gente tem os fosfolipídios. Eles são solúveis em etanol, né? Por conta de interações intermoleculares. E as proteínas, elas também podem interagir com o etanol. Eu já vou explicar o que vem a ser essa desnaturação das proteínas. Está relacionado com a maneira como as proteínas estão acomodadas. E por conta das interações, essas proteínas vão passar a se acomodar de outra maneira. Eu já vou mostrar aqui para vocês. Mas só para que vocês entendam aqui, o etanol puro, ele é muito volátil. Ou seja, ele evapora com muita facilidade. Então, se nós formos utilizar o etanol puro para fazer a sepsia, por exemplo, a gente acaba perdendo muito material por conta disso. E por que ele é volático? Porque ele apresenta uma cadeia carbônica, né? Eu tenho uma hidroxila só. No caso da água, por exemplo, nas duas extremidades da água, é possível a interação, a realização das ligações de hidrogênio. Então, a água acaba tendo um ponto de ebulição, sendo muito menos volátil do que o etanol. O que acontece? Quando eu misturo o etanol com a água, tá legal? Eu diminuo a volatilidade. Porque agora eu tenho uma molécula mais polar presente no meio. As interações intermoleculares passam a ser mais, digamos assim, mais fortes. E isso dificulta com que o álcool se desprenda para a fase vapor. Aqui eu coloquei a representação da interação do metanol, por exemplo, mas é só para ilustrar a ligação de hidrogênio. Poderia ser qualquer álcool, tá? Então, a ideia de nós dissolvermos em água é de diminuir a volatilidade. Caso contrário, a gente vai perder muito material, né? Pelo fato dele ser volátil. Então, adicionando a água, que é um solvente mais polar, que realiza, pode realizar, né? Nas suas duas extremidades aqui da molécula, realiza interações de hidrogênio. Ele mantém o etanol. As interações intramoleculares são mais fortes quando eu tenho água misturada com o etanol do que em etanol puro. E isso dificulta a volatilização do etanol, tá? Um, digamos assim, um dos inconvenientes da gente utilizar o álcool em gel, né? É a questão do ressecamento da pele. Por que que isso acontece? Da mesma maneira como ele remove esses lipídios, né? De proteína, do vírus propriamente dito, ele também pode fazer isso com a própria célula da nossa mão, da nossa pele. E também, né, contém uma camada de fosfolipídios, por exemplo, tá? E além disso, o álcool, ele acaba absorvendo também muita umidade. Então, ele pode retirar a própria umidade aí da pele e tudo mais. Ele causa ressecamento. Por isso que a grande maioria desses frasquinhos de alto em gel que a gente compra em farmácia, eles têm algum hidratante, alguma outra substância ali utilizada que acaba, né, combatendo um pouco mais essa questão do ressecamento, tá? Onde eu quero chegar aqui com essa conversa da volatilidade com vocês? A atividade germicida máxima, ela é atingida quando a gente tem essa concentração de 70%. Por quê? Se eu tiver o álcool acima dessa concentração, ele passa a ficar muito volátil. E aí, eu perco totalmente essa ação, tá? Porque o material vai passando para a fase vapor e eu vou perdendo o material. Então, essa concentração de 70%, geralmente nos frascos, a gente observa 70 graus e NPM, tá? Isso significa que é porcentagem em peso. O que que é a porcentagem em peso? Se eu tenho um álcool 70%, significa que se eu tiver, por exemplo, 100 gramas desse álcool, eu tenho, né, basicamente 70 gramas de etanol, né? O restante é água ou outros aditivos ali que é utilizado, tá? No caso dessa outra unidade aqui, que é a unidade GL, né, é a porcentagem em volume, tá? Então, por exemplo, se você tem um álcool 96, ou melhor, se você tem um álcool 90 GL, por exemplo, GAL GL, isso significa que você vai ter, se você tiver, por exemplo, 100 ml, desses 100 ml, 90 é de etanol. Então, aqui é em volume, né? Geralmente, bebidas vêm como GL, tá? Mas só pra que vocês entendam, essa concentração de 70% é a concentração, né, atividade máxima em relação a essa ação germicida. Abaixo disso, eu acabo tendo muito pouco etanol, né, e essa propriedade, né, ele acaba ficando muito diluído, e eu não tenho uma ação germicida tão significativa. E se ele tiver muito concentrado, ele passa a ser muito volátil, eu perco material. Então, a concentração ideal aí, né, verificado aí por estudos, é esse 70% em peso, né, 70% os graus e NPM. Esse seria o ideal, pra gente tentar balancear essa questão da volatilidade, né, com a adição de água, mas também de não deixar a solução tão diluída. Então, por isso, precisa ser 70%. Como eu disse pra vocês, o álcool, ele promove a remoção dos lipídios, então, por interações intermoleculares, ele acaba removendo essa camada de lipídios, né, ou seja, ele vai interagir ali com aquele envelope, né, com aquela proteção ali. E também a desnaturação de proteínas. O que é a desnaturação de proteína? Proteínas são moléculas muito grandes, e muitas vezes elas ficam todas ali enroladas, né, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma proteína, né, que tá aqui no seu grau de naturação. Aqui, a gente tem aqui toda enroladinha, né, e o que eu gostaria de voltar aqui pra vocês entenderem? A proteína, ela faz a proteção do material genético aqui. Então, se vocês observarem, né, a gente tem essas cápsulas totalmente constituídas de proteína, então, tá toda enrolada, e o material genético tá lá dentro, protegido por essas proteínas, né, então, é como se a gente tivesse esse nó aqui. O que que acontece? O etanol, o que que ele vai fazer? Ele vai interagir com grupos polares que nós temos na proteína, como eu mostrei aqui pra vocês, a proteína, ela tem a ligação peptídica, então, ela apresenta, né, um grupo, uma ligação NH, ela apresenta dupla O, ela apresenta átomos eletronegativos na estrutura, e esses átomos mais eletronegativos, eles realizam ligação de hidrogênio com etanol. E aí, o que acontece? O etanol começa a atrair esses grupos presentes na proteína, e essa estrutura toda enrolada começa, né, a formar, basicamente, né, como se eu tivesse a proteína toda esticada, que é o que nós chamamos de desnaturação das proteínas. Então, o etanol, ele vai quebrar toda essa estrutura, né, quando eu falo quebrar, não é no sentido de destruir a molécula, isso não, mas ele vai fazer com que ela tenha uma organização, uma orientação diferente por conta da realização de interações intermoleculares. Isso também pode acontecer com o uso de sabões e detergentes, tá? Então, moléculas com propriedade tensoativas, né, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os tensoativos, tem um vídeo específico de tensoativos no canal. Então, por isso que o sabão também acaba, né, tendo essa ação de asepsia, tá? Então, essa é a questão que eu gostaria que vocês aqui entendessem, né? A gente considera hoje, se vocês forem observar aí, né, em diversos meios de comunicação, falando muito sobre o óxido 70, então ele é considerado, na realidade, indicado aí em relação ao coronavírus, por conta do coronavírus ser considerado um vírus envelopado, tá? Por isso que recomenda-se a utilização dele. Então, vamos lá.